A beira da tuia tem, tem forró, fogó, dito leite, mulher, ursa, fazendo o câmbio, ó, ó. Ai, alá, ô meu pai, casmão, cale... Sai daí, bambu. Ô, casmão, calejada. Fiz eu arrumar uma enxada um pouco maior de cabo, viu? Pra ficar bem longe do serviço. Tô muito perto aqui, que coisa, né? Olha a minha hortica aqui, ó. Olha que bonitica. Já tem arfacico, termirãozico, não é verdade? Tem um monte de coisica, boazica ali, né? Pra fazer saladica. Que beleza, bom também, né? Verdade. Olha, gente, nós temos aqui no sítio. E eu vi essa galinha, assim, andando pra lá, pra cá. Eu lembro de um calço bom, né? Caralhozinhos, caralho freio, você pôs pais, né? É verdade, domingão, dia dos pais. Ô, pai, ô, filzão danado, que beleza. Aí eu também que sou pai, né? É verdade. E a todos os pais do centro-oeste paulista, eu vou mandar esse calço pra você. O Tonico Lança, né? É verdade. O Marinho, é verdade. O Sertorato, o Sertorato é pai ou não é? É pai, é pai, é verdade. Eita, não é? Que beleza. Bom também. Então, eu lembrei num calço, assim, de ver as galinhas labutando aqui, brincando, né? Ciscando pra lá e pra cá. Eu lembrei num calço. Diz que Jesus e Pedro, né? Uma vez estavam num caminho, numa estradica. Caminhozico. Meio de um matico. Sim, um citico. Estavam andando os dois lá, né? Aí Jesus falou assim, Pedro, falou, diga, Senhor. Falou, eu estou com fome. Falou, não tem problema, Senhor. Ali em diante, tem um restaurante que ali faz, assim, umas comidinhas boas. Lá vende só galinha. Faz só galinha. O senhor gosta de galinha? Falou, adoro comer galinha. Falou, então o senhor vai comer galinha. Então, vamos lá. E foram andando pra aquele caminhuzico, no matico, no citico. Aí no restaurantezico. E foram lá comer galinha. Chegou lá, né? E sentaram assim na cadeira, né? Na mesa. E aí Pedro falou assim, Senhor, é aqui o restaurante. Falou, então, Pedro, aguarde um pouquinho. Faça o pedido que eu vou fazer as minhas higienes. É, lavar as mães, né? Porque são duas. Se fosse uma, era mãos. Então, e aí fui lá. Mas enquanto o Pedro foi o pedido e Jesus foi lavar a mão, né? Veio a galinha. E o Pedro, sem vergonho, como só vendo, ele foi, como ele gostava de comer a coxa da galinha, ele pegou, já arrancou uma pernica da galinha, olha, comeu. Verdade. Nisso, Jesus chegou. Depois das higiênicas feitas lá, né? Ele chegou e sentou. Ele olhou assim, falou. Pedro. Falou, diga, mestre. Falou, essa galinha tem problema? Falou, infelizmente, mestre. Ela vem só com uma perna. Falou, não diga, mas o pai, tão poderoso, pode fazer uma coisa assim? Falou, pô, o senhor vê. Então, você tem uma perna. Ele já tinha comido a perna da galinha, né? Ele falou, que coisa, mas tudo bem. Você gosta de comer a perna da galinha, Pedro? Pode comer, então. Falou, muito obrigado, mestre. E, ó, comeu as duas, né? E Jesus lá, intrigado, intrigado, ficou pensando, coçou a cabeça, né? Ô, sovaco, coçou as cadeiras. Ele falou, Pedro, eu estou indignado ainda com o que está acontecendo aqui. Não imagina o que o pai possa ter feito uns animais com uma perna só? Falou, mas fez, senhor. Eu vou mostrar para o senhor. Pegou ele e saiu do restaurante e atrás era o galinheiro, né? Assim de galinha. Como era noitica, né? Bonitico, galinharico, um monte de galica, né? Estava tudo dormindo. E as galinhas dormem com um pezico só, assim, no puleiro, né? Só um peziquinho, assim, ó. E o outro escondidico embaixo da asa dela, né? Verdade. Aí Pedro chegou falando assim para o Jesus. Falou, senhor, mestre, dê uma olhada aqui. Eu não disse para o senhor que as galinhas aqui só têm uma pernica? E Jesus oiou realmente, ela está com a pernica só, dormindo no puleiro. O outro escondidico embaixo da asa. Falou, é verdade, Pedro. E não é que é mesmo? Mas Jesus ainda desconfiado e inteligente como é. Poderoso e sabedorioso, né? Verdade. Ele chegou perto do galinheiro assim, oiou bem e fez assim, ó. Né? As galinhas tudo assustou e baixou a pernica. Falou, aí Pedro, ela tem duas pernas. Falou, não tem jeito, hein, senhor. O senhor sempre fazendo milagre, hein. Falou, não tem jeito, hein.